As dificuldades da vida Faz com que a gente entre na via Ao meu lado direito te passar E ao esquerdo te dou o orgulho da caô Deve ser Vou matar um branco Eu também quero estar em Portugal, está na Guiné e está no Mali Mas tem um plano Me deixa qual é o plano Qual é o plano De matar um branco De matar um branco Já disseram que não podemos na cara Fomos assustados com arma na cara Na cara disseram se rende Casule você não é tolo Você só estudaste pra isso Não tens a ver que a Angola é o mundo Tenho planos que aí vão se cumprir Vou matar um branco, volta bolado Também quero curtir com Jossi O da Banguesa lá no Dubai De volta na lança me disse Basta no Congo Vai se lavar depois do Congo Vai ser em Portugal Modepi também me falou Comprar aquela casa antiga Da Unita antiga que a Unita deixou Eu não queria ser racista Comprar a Covid e situação governou Nós somos pretos contando orgulho Somos a razão dessa cor Também sentimos dores na pele Pode apostar isso é mais um hit Ouvi notícia de banana Rebrancaram toda a cimeira No metro o baile branco não passa Já não somos mais que avisado Abrimos visão Agora nós tamo a dar pra doer Vou matar um branco, ninguém me reira Eu também quero estar em Portugal Estar na Guiné e estar no Mali Mas tem um plano Me diz qual é o plano Qual é o plano De matar um branco De matar um branco De matar um branco O difícil é viver Há quem não sabe das histórias Mas quer dizer sem trometer Não lamba tropa, moitropa Essa tropa vai tá lejá Garrafa é caco, mocotá Ah! Nada de racismo Somos todos angolanos Não há tribalismo Somos todos africanos Hoje eu vou matar o branco Hoje eu quero tá bolado Pra sustentar minha família Quero passar em Portugal Camoni não me leva a male Então, se eu vou matar o branco É porque casa falta sale Tô fraco, fariento Tô fraco, fariento Tô fraco, fariento Eu também quero tá em Portugal Tá na Guiné, tá no Mali Mas tem um plano Me diz qual é o plano Qual é o plano De matar um branco 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 A CIDADE NO BRASIL